E aí galera, tudo bem com vocês? Então hoje mais um vídeo de cabelo e no vídeo de hoje Eu já tinha gravado esse vídeo, perdi o vídeo, gente, não sei o que aconteceu Enfim, prometi lá no Insta há muito tempo fazer a resenha dessa linha Maravilhosa Mas, graças a Deus, eu esperei um pouco porque eu tenho algumas coisas para falar, tá? Essa linha é da Lola Cosmetics, liso, leve e solto Aqui, essa linha E, gente, eu particularmente, Samara, 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 com o cabelo tingido Com química, digamos Eu amei essa linha, gente, eu só tenho usado ela, já estou na terceira vez que eu compro eles Então, assim, eu usei tudo até o final, tá? Amei E acabei indicando para alguém, vamos comentar a minha experiência primeiro, tá? Acabei indicando A minha irmã comprou, a minha cunhada comprou Então, assim, no cabelo da minha irmã não funcionou No começo, no primeiro dia até que foi Mas não rolou, sabe? Não, não, não deu atrito Não deu atrito? Não, deu atrito Não rolou Ficou seco, alguma coisa assim E no da minha cunhada também não rolou E o que que eu cheguei à conclusão? As duas são loiras, tem o cabelo descolorido Então, no cabelo delas não rolou Já no meu ficou, tipo, muito bom E no da Vanessa também, ficou muito bom Então, a Vanessa tem o cabelo... Não é pintado, sabe? É natural Então, eu acho que a descoloração, o cabelo descolorido Essa linha eu acho que não é boa Não sei Comentem aqui embaixo se vocês têm o cabelo descolorido e usaram essa linha Se foi bom ou se foi ruim Então, assim, os produtos que eu vou trazer resenha aqui Eu acho melhor vocês pesquisarem bem Assistirem outras opiniões Por quê? Quando eu vi essa linha, eu já estava indicando pra todo mundo Todo mundo mesmo Porque eu amei Eu me fez milagre no meu cabelo Então, eu já queria indicar pra todo mundo Mas eu percebi que não é todo mundo Não é todo cabelo que, né? Se adere bem aos produtos Às vezes, meu cabelo pode ficar lindo, perfeito E não sei o que não Então, pesquisem bem antes de gastar o seu precioso dinheirinho Tá? Bom Aqui, esse é o shampoo Ele é transparente E ele limpa muito, tá, gente? Ele limpa surreal Muito, muito, muito mesmo, sabe? Até eu sinto que chega a sair um pouco da tinta do cabelo, né? Porque ele limpa muito Mas ele é muito bom Ele já deixa o cabelo bem macio Pelo menos o meu cabelo Vou contar a minha experiência E aqui diz Liso, leve and solto Proteção térmica e solar Tá? Linha de uso contínuo para pelos lisos por mais tempo Shampoo anti-freeze para cabelos lisos, naturais, alisados Ou não sei o que aqui que eu não sei falar Vou deixar a palavra aqui Vegano A gente às vezes prende e solta pranchas sem querer pranchar Na cabeleira vale tudo Usar natural ou alisar Como quiser Tá? Ele é 250ml O shampoo, tipo, maravilhoso Eu amei a linha toda, tá? Eu É a minha experiência para elas não funcionaram Para mim, funcionou Aqui diz O que sou? Sou um shampoo anti-freeze para lululetes de cabelos lisos, naturais, alisados Que buscam fios leves, livres de frizz e com efeito liso por mais tempo O que faço? Limpo suavemente, garantindo o balanço natural das suas madeixas Crio uma barreira protetora para um efeito liso duradouro e reduz visivelmente do frizz Que insistem em ficar Então assim, tá? Lavei com ele, normal Sempre lavo com ele, uma vez Aplico a máscara Que eu já vou falar sobre a máscara E depois que eu deixo, eu acho que é 3 minutos 3 a 5, acho É 3 a 5 minutos Deixo 3 a 5 E quando eu saio do banho, seco E simplesmente aplico esse leave-in É o leave-in, gente Então assim Essa máscara é a mesma coisa para cabelos lisos E aqui diz que é 100% natural E assim, ó Conforme você vai usando Vai tendo progresso, sabe? É uma coisa de uso contínuo Então assim É... Mesma coisa que estava escrito lá Tá? A proposta deles é o frizz mesmo É abaixar o frizz E deixar o cabelo liso por mais tempo Então eu acho que o liso, leve e solto Consegue fazer isso Pelo menos no meu cabelo É a única coisa que adianta E olha que está sendo progressivo há muito tempo Tá, gente? Então, tipo, só Deus mesmo E o... O leave-in Que a gente aplica depois Esse aqui eu não consigo viver sem, tá? E, ó Ele tem brilhinhos Ele tem brilhos Mas não fica no cabelo brilho Fica na mão Mas não fica no cabelo Não fica brilhoso Assim, de brilho Fica brilhoso Mas não fica de brilho Deu pra entender, né? E assim, ó Foi uma coisa engraçada Que eu não conhecia essa linha Mas aí eu fui comprar um presente pra Vanessa E daí ela até... Eu vi um dia desses Que ela queria um protetor térmico Que ela queria... A gente... Sei lá Ela deixou escapar E daí eu falei Ah, moça, me dá um protetor térmico legal Topzinho, assim Aí ela me indicou esse A hora que eu olhei Eu falei Ah, vou levar um pra mim testar também, né? Testei, gostei Vi vídeos aqui Aí comprei a linha toda E, gente Eu tô muito feliz com essa linha Mas... Lembrando que a gente tem que cuidar, tá? É... O meu cabelo Ele deu uma afinada, assim Muito boa E, tipo assim Agora, assim Quando eu tô com preguiça e tal Eu lavo ele Deixo secar naturalmente E faço uma chapinha Como eu fiz ontem Só que ele já tá bem chapinha Eu não gosto muito de fazer Porque o meu cabelo fica muito... Muito... Sabe? Esticadinho Eu prefiro fazer escova Que ele fica mais... Com mais movimento e tudo Mas, assim Meu cabelo tá super enzérrimo Tá bem hidratado E eu acho que essa linha Tem muito a contribuir Foi o que contribuiu mais, né? Tanto que ele vem, ó Mas eu já tenho uma linha inteirinha pra mim E é isso, gente Essa foi a resenha dessa linha Essa foi as nossas opiniões Por isso que eu gosto de dar pra alguém testar Porque, às vezes, no cabelo da pessoa Não fica o mesmo efeito que fica no meu, né? Então, a gente gosta de fazer isso Se a gente tivesse mais produtos Óbvio que, né? Quando... Mas a gente vai conseguir Em nome de Jesus A gente vai... Vai dar dicas concretas Eu não gosto de trazer aqui uma coisa Que não vai funcionar pro seu cabelo, sabe? Tudo que eu trouxe até agora Foram coisas que ficaram boas no meu cabelo Quando não ficou eu falei também E esse eu não tenho problema nenhum de falar Mesmo que se for... É... Parceria também Se for ruim Eu não vou dar dica, gente Não vou Eu vou trazer o creme aqui Vou fazer o vídeo Mas eu vou falar que não gostei Se for ruim Eu não gostei Ponto Eu não vou ficar mentindo Eu não vou fazer vocês Gatarem dinheiro à toa, sabe? É... Realmente esse produto foi bom no meu cabelo Mas não foi no delas Então você cuide Nas resenhas Quando as pessoas falam Nossa, foi maravilhoso Compra, 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 compra Esse aqui ainda foi mais em conta Mas e os... Coisas que são muito mais caras Então, né? Fiquem ligadinhas nisso Não se esqueça de se inscrever no canal Se você não é inscrito ainda Vai me ajudar muito Não se esqueça de avaliar o vídeo E olhar as outras resenhas Que tem muita resenha boa aqui no canal Tá bom? Então, super beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau!